Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com Estriorte, tratamento orto-molecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. Boa noite, a gente abre essa edição destacando a caminhada pela paz em Paracatu que aconteceu na tarde de ontem. As 22 entidades que encabeçam o movimento Mais Paracatu, comerciantes, estudantes e membros da comunidade, se reuniram na tarde de ontem na Praça Firmina Santana e saíram pelas ruas do centro da cidade em direção à Câmara Municipal. O motivo? A violência que assola o nosso município. Muitos comerciantes fecharam as portas para participar do manifesto. Nós conversamos com alguns deles sobre a sensação de insegurança que paira aqui na nossa cidade. Veja. É complicado, a gente trabalha com medo, nós precisamos de segurança. Minha vida está em risco, a vida dos meus funcionários em risco, os nossos clientes em risco. A falta de segurança, sem palavras, a gente tem que lutar mesmo e unir os comerciantes, baixar as portas, contribuir, para que a gente, se a gente não unir, não juntar forças para cobrar das autoridades, não resolve. Acho que a gente tem que unir, porque é nós que pagamos impostos. Essa é a caminhada da paz. A gente chama de caminhada da paz, onde o povo de Paracatu não aguenta mais. Tanto o comércio não aguenta mais tanto assalto, tanto homicídio. Paracatu não merece isso. Então, aproveitando aquela nossa primeira manifestação, que foi ir na Câmara, cobrar a redução da Câmara Municipal, a redução dos custos da Câmara, que em consequência da redução disso nós vamos investir em segurança, nós aproveitamos para fazer tudo isso hoje. Então, nós vamos fazer uma passeata a partir daqui da Praça Quintino Vargas até na Câmara Municipal, onde o povo vai conclamar a paz, onde o povo quer menos despesas, onde o povo quer ver mais Paracatu, onde o povo quer uma Paracatu melhor, uma Paracatu melhor de se viver. Eles caminharam em direção à Câmara Municipal. Lá, a audiência pública foi dividida em duas partes. Na primeira, os membros do Movimento Mais Paracatu cobraram a resposta dos vereadores sobre a redução de gastos na casa. A reunião durou uma hora. A mesa principal foi formada por Robertos Ferdinandos, representando o Movimento Mais Paracatu. Vereador João Arcanjo Joãozinho Chapuleta, presidente da Câmara. O juiz de direito da comarca de Paracatu, doutor Rodrigo Assunção. Os promotores de justiça, Nilo Alvim e Mariana Leão. E o presidente da subsessão da Ordem dos Advogados em Paracatu, Denis Campos. No plenário, todos esperavam mais a participação popular. Também lamentaram as ausências de representantes do Poder Executivo, polícias, militares e civil. Ao fazer uso da palavra, o Movimento Mais Paracatu cobrou uma resposta da Câmara sobre as propostas de redução de gastos protocoladas na casa no dia 22 de fevereiro. Representando os vereadores, o presidente Chapuleta respondeu todas as perguntas. Sobre a extinção da verba indenizatória, a famosa verba de gabinete, que hoje é de 8 mil reais, o presidente disse o seguinte. A gente discutindo com os próprios vereadores dessa casa, com o movimento, eu entrei com a emenda para zerar essa venda de gabinete. E então está tramitando já nessa casa, o mestre já sabe disso, a comissão já foi montada, está sendo discutida e será reduzida para zero. Redução do número de vereadores, de 17 para 11. Também já existiu um projeto nessa casa, de 17 para os vereadores, que na verdade, nós trabalhamos hoje aqui nessa casa, esse mandato, com o que foi votado no mandato passado. Tudo que tem aqui foi criado para a legislatura passada, para esta. Então se vota de uma legislatura para outra. Então já existe um projeto nessa casa, a redução dos vereadores. Revogação da lei que cria o segundo assessor. Essa lei, nem orçamento nós não tínhamos para ela. Então se não tinha como, colocar uma lei não funcionar, que no orçamento ela não está prevista. E ela já foi revogada. Redução do repasse do orçamento para a Câmara, que hoje pode chegar a 7%. Na verdade, o orçamento líquido, líquido não é do importante do orçamento da prefeitura. Esse orçamento é do líquido da prefeitura. Porque se ela fosse 7% sobre o orçamento do município, daria 23 milhões para a Câmara Municipal. Então na verdade, quando fala de 7% do líquido, se você pegar o contante da prefeitura, ela não chega a dar 3% em relação ao orçamento do município. E hoje, nesse ano, previsto 350 milhões. Então, se você pegar, fazer a avaliação do valor da régua, ela não chega nem a 3% do orçamento. E redução dos subsídios, ou seja, os salários dos vereadores. Hoje, o salário do vereador de Paracatu poderia ser 12 mil reais, legalmente, mesmo que sejam 17 vereadores. Então, não adianta a gente ser radical, porque quem vota o salário dos vereadores são os vereadores. Quem vota o salário dos prefeitos são os vereadores. Quem vota o salário dos secretários são os vereadores. Quem vota o salário do vice-prefeito são os vereadores. Os vereadores, eles podem falar, ah, porque o vereador do salário de 7 mil mil é alto. Eu não sei, mas o salário, quanto mais você ganhar, é o que você precisa. Eu pedi ao movimento que o salário não permanecesse o salário para o ano seguinte. Que não reducisse o salário dos vereadores. Por quê? Porque eu acho que o vereador tem que trabalhar. Nós já estamos tirando a verba de gabinete deles, que é o trabalho que eles fazem.